Quando eu me casei, eu e meu marido, nós éramos tão pobrezinhos que por dois anos a gente morou num barraco de lona onde só tinha um colchão jogado numa cama de bambu que o meu marido fez, duas cadeiras velhas que eu ganhei e um caixote onde eu colocava as poucas panelas que a gente tinha. Então assim, a gente passava muita dificuldade. Eu era bem novinha, não tinha pai, não tinha mãe, fui criada pela minha avó que não foi nada legal comigo então eu saí de casa de qualquer jeito, sabe? Eu queria casar, ficar ali da minha avó. Eu gostava do meu marido, gostava demais da conta, mas eu acho assim que se eu tivesse uma família estabilizada, sabe? Eu não teria casado naquelas condições e nem na idade que eu tinha, só 14 anos, olha só. Mas casei, né? Passamos muitas dificuldades, aquele perrengue danado. Quando eu completei 16 anos, eu decidi que eu ia procurar um trabalho porque eu tava cansada de morar naquele barraco eu queria viver numa casa, né? Queria tentar comprar as nossas coisinhas também, que a gente não tinha nada e aí eu fui, procurei, acabei encontrando um bico, panfletagem. Não era um emprego fixo e nem era carteira assinada, mas a menina que arrumou o serviço pra mim falou assim que sempre tinha, sabe? Sempre que acabava a divulgação de uma empresa, eles já pegavam logo de outra então dependia só de mim querer trabalhar direto ou não, né? Comecei o serviço lá, feliz da vida e no começo eu confesso que eu quase desisti porque era muito cansativo, tinha que andar o dia inteiro naquele sol quente, não era fácil mas a nossa turma era muito grande e eu acabei gostando do serviço por causa disso porque conversar, interagir, rir, brincar com outras pessoas que não fossem meu marido esparecia a minha mente, porque assim, eu não saía de casa, eu não tinha amizade a minha convivência era só com ele, entendeu? E ali eu passei a ter um certo contato com o mundo externo só que parece que na vida da gente, quando as coisas começam a dar certo sempre tem que aparecer alguém pra estragar, né? Chegou nos ouvidos do meu marido que eu tava trabalhando na rua na maior pouca vergonha, que tinha muitos caras que trabalhavam com nós e que ficava se pegando e que tinha visto eu se pegando com desses caras olha que absurdo, não tinha nada disso e quando meu marido veio me falar, eu falei falei, tem sim alguns caras que trabalham com a gente caras casados que inclusive as próprias esposas dele também trabalham lá mas ele não queria nem saber falou assim que era pra eu sair do trabalho que ele não ia aceitar, que ele não era corno, ele não era besta e eu bati pé, falei que eu não ia sair do trabalho porque ele não tinha condições de sustentar a gente só com o trabalho dele que na real era bico, nem tinha todos os dias, sabe? e aí nesse ele me chantageou, me chantageou, me chantageou quando ele se cansou, que ele viu que eu não ia largar mesmo o meu serviço ele resolveu me deixar, me largou ali, sozinha, naquele barraco de lona e eu pedi, sabe? eu implorei, não me deixa, não me larga, confie em mim não existe nada, eu tô trabalhando justamente pra te ajudar pra gente mudar pra uma casa de verdade, pra gente conquistar as nossas coisinhas eu casei com você, então você deveria confiar em mim mas nada adiantou, sabe? ele disse assim que ou eu saia do serviço ou então acabou, a gente não ia ter mais nada me largou naquele barracãozinho de lona e eu passei tanto perrengue eu tinha tanto medo ali sozinha mas aguentei firme eu nem tinha pra onde ir, sabe? continuei muitas vezes, uma amiga minha, ela ficava com pena porque ela via tanto que eu tinha medo de ficar ali então às vezes ela até ia dormir comigo, sabe? passou, eu acho que em torno de umas três semanas que a gente se separou eu fui atrás dele algumas vezes mesmo eu não tendo fazendo nada de errado mas ele tava irredutível ele só me chantageava que ou eu largava do serviço ou ele não voltava comigo e aí passou umas três semanas disso a campanha que a gente tava fazendo a divulgação pra empresa que a gente tava fazendo acabou e aí o desespero veio, né? pensei, meu Deus o que vai ser de mim agora com 16 anos morando sozinha num barraco de lona sem trabalho mas Deus é tão bom tão perfeito tão maravilhoso que eu não fiquei eu fiquei pouco mais de uma semana desempregada e logo apareceu outra campanha e eles recontratou toda a equipe de novo tipo, a equipe foi a mesma e só teve dois novatos inclusive, um desses novatos era o Johnny pessoa que ia mudar a minha história de uma vez por todas voltamos a trabalhar junto naquele mesmo ritmo como todo mundo conhecia todo mundo a gente ria, brincava, conversava só que o Johnny ele era diferente ele era caladão fechadão na dele sabe? parecia que era muito tímido mas comigo o Johnny começou a se soltar começou a abrir comigo ele brincava com o resto da turma não e o pessoal começou a perceber e eles falavam assim pra mim olha aí tem coisa hein e eu falava não, vocês estão malucos tem nem um mês que eu tô separada é só amizade e eu ainda tenho esperança que eu vou sim voltar com o meu ex tô trabalhando pra isso quando eu conseguir alugar a casinha eu sei que a gente vai voltar sabe? nossa senhora eu não queria concordar com aquilo de jeito nenhum porque na minha cabeça eu ainda tava casada e aí o tempo foi passando o Johnny começou a mostrar que ele tinha sentimento por mim era muito atencioso muito carinhoso comigo tipo ele nunca tinha se declarado de fato mas eu percebia no modo que ele me tratava e aí um dia eu procurei o meu ex sabe? pra ter uma conversa definitiva falei assim olha vamos voltar confia em mim sabe? eu vou acabar conhecendo outra pessoa e ele não, não tô nem aí eu já falei eu te amo também mas eu só volto com você se você sair daquela zona que zona ele nem conhecia o meu trabalho deixei de mão e como eu tava carente sozinha, né? 16 anos vivendo num barraco sozinha então eu comecei a meio que que me abrir pro Johnny sabe? eu comecei meio que dar espaço pra ele no meu coração e aí tinha uns 3 meses que a gente trabalhava junto o Johnny se declarou pra mim falou que tava apaixonado que gostava demais e que ele só não se declarou antes porque ele pensava que eu ainda era casada e aí como ele tinha ficado sabendo que não que tinha um tempo que eu tava solteira ele resolveu tentar eu decidi dar uma chance pra ele a gente começou a ficar e eu deixei bem claro falei olha Johnny apesar de eu já ter sido casada né? eu tô separada você sabe tem alguns meses dessa vez eu quero fazer tudo certo eu quero ir devagar te conhecer melhor a gente namorar e só quem sabe futuramente né? a gente ter algo a mais ele falou não por mim tudo bem o Johnny sempre foi muito cabeça sabe? menino de 19 anos que tava ali trabalhando pra tentar pagar a faculdade dele porque ele também veio de família pobre diferente de mim que com 14 anos tinha abandonado os estudos e aí depois que eu e o Johnny estávamos juntos que eu já tava começando a gostar dele o meu ex me procurou vários meses depois de ter separado falando assim que tava arrependido que ele viu que eu realmente não tinha ninguém e queria voltar eu falei pra ele olha agora é tarde agora eu já tô com outra pessoa e inclusive você que me empurrou pros braços dele eu nunca fui infiel eu sempre te respeitei e se você tivesse acreditado em mim hoje em dia a gente tava junto lutando e crescendo junto mas você não acreditou agora quem não quer nada mais sou eu ele ficou no meu pé um tempo mas eu não quis eu já tava gostando do Johnny sabe a gente já tava firme com um ano e meio que eu tava com o Johnny ele me pediu em casamento e a gente se casou só que dessa vez tudo certinho porque com o outro eu só tinha juntado os trapinhos com o Johnny não casei de véu grinalda teve fé tudo que a gente tinha direito enquanto a gente namorava o Johnny me convenceu a voltar pra escola eu fiz o EJA terminei rapidão como eu nunca tive paciência pra estudos eu resolvi fazer um curso técnico que era bem mais fácil do que né uma faculdade uma graduação enfim mas ao menos eu teria uma profissão depois de um tempo que a gente tava casado Johnny já tinha se formado né já tinha se tornado veterinário que era o grande sonho dele juntamos um dinheiro sabe um tempão não foi fácil mas a gente juntou e aí a gente acabou abrindo uma clínica veterinária que hoje vai muito bem obrigado então o que eu tenho pra te dizer é que às vezes até um chute na bunda que você leva é pra te jogar pra frente é pra te fazer crescer porque lá atrás sabe quando meu ex me deixou me abandonou sozinha naquele barraco de lona eu fiquei inconformada eu não entendia eu não sabia por que eu me questionava eu chorava eu falava com Deus mas por que eu tô trabalhando pra ajudar o meu marido pra gente crescer e ele me abandona por isso sabe fiquei revoltada mas graças a isso eu conheci o Johnny que além de me amar demais sempre foi uma pessoa com cabeça futurística como a minha sabe e hoje a gente tá aí com a ajuda de Deus crescendo e prosperando cada vez mais oi oi meus amores tudo bem com vocês eu espero que sim olha só o recado que essa história de hoje deixou né às vezes até um chute na bunda que você leva serve pra te jogar pra frente eu não sei se esse vídeo vai sair no meu canal 1 ou no canal 2 né agora eu decido na hora da edição mas se sair no canal 2 eu quero falar que no canal 1 eu acho que eu já contei mais ou menos um pouco dessa história a gente aqui eu e meu marido a gente já levou chute na bunda que quando a gente quando aconteceu a gente desesperou meu Deus o que vai ser da gente agora sabe a gente tava aqui e caiu lá no chão sem emprego sem rumo sem nada mas nesse momento que a gente tava lá no chão a gente reergueu de uma tal maneira que às vezes se a gente tivesse sabe naquela situação quando levamos aquele pé na bunda a gente não tinha alcançado que foi aqui então a gente tava aqui caiu levou um chute na bunda e subiu pra cá então às vezes você tá passando por um momento né seja em um relacionamento seja no emprego que acontece algo que te joga lá no chão e você questiona pensa meu Deus mas por que isso tá acontecendo por que eu por que eu mas lá na frente você vai entender que isso foi o melhor pra você e eu espero muito que vocês tenham gostado dessa interpretação de hoje dê seu joinha se inscreva se não for inscrito pra fazer parte tá ativa o sininho de notificação pro youtube te avisar quando eu postar história nova me siga lá no instagram é esse que tá passando na sua telinha eu fico muito mais pertinho de vocês e se você quiser me enviar a sua história pra eu tá lendo analisando e quem sabe ela aparecer ou nesse canal ou no outro é nesse meio que tá passando aqui na sua telinha lembrando que o nosso canais é interpretação de história de vida não é conta adulto nem nada do tipo e as histórias que eu interpreto podem ser reais baseadas em fatos reais e muitas das vezes até fictista eu sempre gosto de falar isso porque a minha intenção não é enganar ninguém a minha intenção é trazer entretenimento pra vocês uma troca de experiência e muitas histórias deixam a lição de vida no final tá certo e é isso um beijão fiquem com Deus fiquem em paz até os próximos tchau fui tchau 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 tchau